No dia 22 de outubro, a Associação Turma dos Melhores organizou uma noite social onde participaram sócios, amigos e patrocinadores para encerrar as atividades do verão e relançar novos projetos culturais e desportivos. Após o jantar oferecido pela Associação, as mais de 100 pessoas presentes puderam descontrair e trocar impressões sobre o futuro das atividades de uma das associações considerada uma das mais dinâmicas de Severo Voga. É salutar que as associações façam este tipo de demonstração daquilo que vão fazendo ao longo do ano. Portanto, esses convívios assinalando o final de uma época de muita atividade, penso que é bom. É bom para as associações que desenvolvem esse trabalho, mas também para publicitar, para mostrarem às pessoas que muitas vezes criticam estas mesmas associações porque não sabem o que é que elas fazem ao longo do ano. E portanto, estes encontros, esta demonstração da sua atividade, penso que é importante e deve ser feita. E eu quero, por isso, dar os parabéns à associação por fazer este encontro, marcar este encontro no sentido de dizer às pessoas aquilo que estiveram, onde é que estiveram, quais foram as atividades mais significativas e foram muitas. É uma associação muito dedicada ao desporto automóvel, ligada ao desporto dos carrinhos de rolamentos, mas também ao carro de cross e, portanto, é de louvar esta situação e penso que de intensificar e de levar mais longe o nome de Superdivoga porque é disso que se trata. Foi da melhor maneira que acabamos o campeonato, visto que tivemos alguns problemas na prova de Montalegre e que nos trouxe o retirado da suspensão da nossa licença e daí não podemos lutar no campeonato até ao fim não fazendo três provas e passando para o meio da tabela classificativa. Mas desde já queria agradecer a todos que mesmo assim continuaram-nos a acompanhar. Não deixamos de ter o carro sempre presente nas restantes provas, não comigo como piloto, mas sim com outros dois pilotos, um estreante e Soberdo Boga, que foi o Sérgio Gonçalves e outro foi agora na Taça, em Lousada. Tivemos o construtor do carro, da ASK, que é o António Silva, que veio da Suíça fazer uma perninha cá a Portugal, à Taça e que nos conseguiu tirar um segundo lugar no fim de semana passado. Nós já fomos campeões nacionais em 2008 e nunca baixámos os braços, tentámos sempre evoluir evoluir, 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 é essa a palavra de ordem. Este carro é um carro que modificámos algumas coisas para o tornar ainda mais competitivo, que acertámos. Também com a aerodinâmica, com o motor? Não, não. A aerodinâmica neste caso não vale muito porque as velocidades não são muito altas. O carro pode atingir que velocidade? Dependendo do circuito, se for um circuito como Montalegre, poderá atingir 170, 180 km hora, mas, por exemplo, se for um circuito como Lousada, se calhar dará 150 no seu máximo. Vamos esquecer uma coisa. Estes carros são construídos de raiz, projetados por vocês, são legais, vão a uma inspeção, obviamente, não é? Não põem nada na estrada, mas podem ser transportados através dos caminhões para circuitos, para este tipo de provas, não é? Exatamente. Isto é um carro dedicado especificamente à competição. A estrada, claro, que logicamente não poderá andar. Em todo caso, é um carro que é fabricado mediante o regulamento da Federação Nacional de Automobilismo e Karting. E quando o carro está pronto, o verificador vem verificar a viatura, vê que a viatura está toda em ordem, está tudo legal, e dá-nos um libreto, dá-nos um passaporte técnico que nos permite fazer corridas em todo lado, apresentando o passaporte técnico que vai dizer que o carro está em ordem para fazer as ditas corridas. Bom amigo, não tem mais razão porque o seu carro não tem motor, portanto, há que fazer o maior esforço. Como é que isto faz? Isto é... como é que eu ia explicar? São três decidas, neste caso, temos uma de reconhecimento e depois duas a contar. E é melhor. E sem motor é sempre a... Sim, sim. Normalmente tentamos dar balanço, não podemos dar balanço com o pé ou com a mão, e é isso. Muito bem. As carros já tens aqui com necessidades? Em certas pistas conseguem ultrapassar os 80 km hora. Isto é complicado, é perigoso. Sim, às vezes dá a que pensar. Isto é chamado de carros de rolamentos, nós fazíamos há muitos anos em pequeninos, claro que este é um carro profissional, mas já veio tudo equipado? A base é o tradicional, que é uma tábua e dois eixos sem madeira. Mas temos o resto, é aerodinâmica. Segurança, trabões. Bons trabões, principalmente. E hoje em dia já utilizamos rolamentos frezados para ter melhor aderência. Este final de época, isto é um convívio, um modo de agradecimento, tanto no Carro de Cross como no Suposto Nacional de Inércia, onde no Suposto Nacional de Inércia temos um campeão nacional. No Carro de Cross não correu tão bem, não fomos o esperado, mas estamos na luta. Aqui é um esforço que a associação faz para estar a apoiar estes pilotos, não da forma como desejávamos, mas como podemos. E tenho a agradecer tanto ao Nuno Bastos como ao Nuno Manureira que carregarem o nome da Turma dos Melhores para todos os cantos do país. E hoje uma casa cheia de amigos. Sim, isto é uma casa cheia de amigos. É uma forma de agradecimento aos patrocinadores e aos pilotos em geral. Então, até segunda vez, nós estamos nos últimos times atrás.